Essa é a gravação. Olá pessoal, eu sou o Dan Robson e eu tenho aqui uma demonstração de fé, né Gandalf? Verdade. Se for que você viu um rapaz juntando caixinha de caçada? E aí a gente teve a ideia de fazer esse teste aí pra ver se dá certo, né? Fazer caçadas, justamente, pegar os itens, né? É, quem tá olhando assim acho que eu tenho só o que tá na bag aqui, né? Mas vou mostrar pro pessoal aqui, porque eles não tão sacando. Eu tenho 12, tá? Eu tenho 12 abas do baú, tá? Então é o seguinte, minha bag tá cheia, vocês estão vendo que minha bag tá cheia de caixinha. E vamos começar na bag lá, na décima, tá vendo? São 12, tá? Vamos na primeira aqui ó, primeira cheia, segunda cheia, terceira, quarta, quinta cheia. Aí vai, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira e doze bags totalmente cheia. E vamos começar a brinhar hein, Gandalf. Bom, taquias já tem um item primeiro, tem outro item primeiro, tá? Bom, agora tem que ter espaço no chão hein, Gandalf. Vamos ver tudo de uma vez, tá? É, vai lá, as doze de uma vez, as trinta de uma vez. Vamos lá pra ver que der. Vai bugar, tá bugando, tá bugando, tá bugando, gana, tá bugando, gana. Vamos pegando. Eu tô pegando. Nossa, o Silhaço eu não consigo pegar, né? O Silhaço eu vou deixar por último. Será que eu tenho que pegar? Larga tudo aí. Não, Silhaço eu não pego não. Deixa só, eu vou destruir o que... Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas... Vai ficar legal no final, né? É, eu vou destruir tudo, tá? O que for ancestral... Parece que só se for primeiro. Essa aí é a chave... É a chave, né? De você ficar com um item bem legal, né? É, porque aqui você vai conseguir rerolar, né? Nossa, esse... O negócio não cava, Gandalf. No primeiro, mesmo assim. É o que tem pra hoje, né? Minha bolsa está cheia. Ó... Por enquanto... Eu vou separar... Só o que se for primeiro, tá? Do VD caçada. Eu já tenho tudo. Só se vinho. Começa a mostrar mesmo o pessoal aí, né? E foi na unha, viu? Antes que eu falei alguma coisa, né? Foi todos os... Foi uma semana... Estava acompanhando de perto, né? É... Uma semana... Ainda era a primeira bag ainda, viu? Verdade. Estou sobrecarregado. Eu não vou pegar os tilhaços, hein, Gandalf. Vou deixar do chão. Beleza. Tá difícil. Opa, cadê o... Mas eu tô pegando só os... Minha bolsa está cheia. Vou ter que fazer por parte, Gandalf. Eu quero saber depois, Gandalf, quantos tilhaços vão ter. Vamos gerar, entendeu? Vai ter bastante coisa aí, deve estar tudo pulando aí na tela, hein? Pulando? Tem... Estou vendo só o que tem aqui. Tem algumas coisinhas que tem até para usar. Mas o que tem aqui... Bom, a primeira leva já foi, Gandalf. Vamos para a segunda. Vamos para a primeira aba do baú. Vamos para o baú. Vamos para o baú. Ixi, não tem lugar para poupar gemas. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar a primeira aba. Esqueci das gemas, Gandalf. Preciso de espaço. E vou jogar a gemas tudo para cá. Não, não. As gemas cabem. É que eu não tinha espaço para colocar nada, né? Verdade. Nossa, Gandalf. Vamos pegar o meu canto aqui. Agora vamos lá. Vai ser complicado o espaço, Gandalf. Acho que a tela vai ficar toda roxa. Vai ficar bem legal, né? É, espero não tomar nenhum desconecte, né? Eu estou pegando só os lendários primeiro. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado, Gandalf. Pode falar, Gandalf. Pode falar, Gandalf. Pode falar que estou aqui concentrado. Dá mais ou menos umas 1.400 chances. Só de rodar, né? De rolar itens. É, porque... Vai ser bastante chance. Opa. Então, não perca o vídeo. É. Até o final. Vamos ver no finalzinho. Vou rerolar alguns... Alguns itens. É que eu não peguei muito item, né? Então a gente tem que... Tem mais espaço. Gandalf, está ficando roxa, tá? Toda roxa. E eu estou na primeira leva ainda. E aí tem muito item. E aí tem muito item. Você não tem ideia. Você não tem ideia, Gandalf. Com outra coisa aqui. Eu ando e quando eu fico pulando. Eu estou rodando aqui na tela só para fazer uma animaçãozinha. É, porque eles não tomaram desconect aí. Acho que está... Não, tem um monte de item ancestral. Eu uso item ancestrais, Gandalf. Eu não estou nem... Eu só estou passando o mouse para ver se são primeiros. Se tiver primeiro eu guardo, entendeu? E eu fiquei uma semana fazendo isso. E vai ser bem legal, né? Porque depois quando começar a pegar os itens aí, o pessoal vai ver que isso aí dá retorno, né, Gandalf? Ah, porque os ancestrais... O primeiro eu consegui fazendo isso. Eu estou com dois aqui, tá vendo? Eu tenho dois primeiro, ó. Tá vendo? E agora, a partir de amanhã, Gandalf, eu vou focar só em fazer o quê? Agora eu vou pegar meus itens, tá? Vou deixar meus itens bem fortes e só recorde. Record. Porque, não sei quem alguém acompanhou aí, eu era top 10 dos feiticeiros, tá? Verdade da última season, né? É, agora eu quero ser em top 5 dos necromancer. E assim, a concorrência é maior, né? Verdade. A concorrência agora é... Mas é bom. Deixa a concorrência que a gente... Bom, Gandalf, sabe quantas abas foi? Duas e meia. Eu estou indo para a segunda aba, Gandalf. Eu tirei a bag primeiro, entendeu? A pessoa que está aí em casa aí assistindo, falou, ó. Infelizmente, eu não tenho como ser mais rápido. Opa, deixa eu pôr aqui. Tá tentando ser o mais rápido possível, né, Gandalf? Mas é assim... Bom, pense o seguinte, eu demorei duas semanas, uma semana fazer isso, né? Nossa, eu vou pôr no... Você não tem ideia como tá ficando a tela roxa de espaço. Porque eu não sei onde eu vou colocar tanto item, entendeu? Roxo. Vai espalhando aí. Vai ficar legal, viu? Tudo está pulando aqui. Uma, duas coisas, pulo, entendeu? Eu estou tentando pegar só os itens. Mas eu tenho que pegar tudo, viu? Porque ele some o item. Olha só o item de roxo. Ó, deve dar... Acho que vai ficar aqui, Gandalf. Acho que uns 10 mil a 20 mil. E se ilhaço no chão. Acho que no geral, entendeu? Quando acabar tudo, entendeu? Vamos ver aqui. A Dala já está ali. Ela está na sede. Ela está olhando. Meu Deus! Vou ter que trabalhar hoje. Tô uma pistilhaço. Cadalinha é cadalinha. Você vai ter que me dar alguma coisa hoje. Coisa boa, né, Gandalf? E o de Ratman eu não tenho o elmo, entendeu? O elmo eu não tenho o ancestral. Já foi a segunda aba, Gandalf. Agora vamos para a terceira aba. O de Ratman só vai vir o top, Dan. Oi? O de Ratman só vai vir os top. Ai, espera aí. Faltou um item aqui no chão. Nossa, espera aí. E eu vou ter que fazer sabe o que, Gandalf? Acho que vou ter que pegar e gastar. Eu deixei muito uns itens no chão do outro lado. Ah, vamos lá. Vai gastando aí algum. Abri duas abas já. Será que está acontecendo? Será que está acontecendo? Ele não está aparecendo mais os nomes no chão, Gandalf. De tanto item. Tem que dar um out mesmo. É, eu tenho que achar um outro lugar agora. Pera aí que tem mais espaço. Pera aí que tem mais espaço. Pera aí que tem mais espaço. Já tenho, acho que é... É, todos os itens já tem o ancestral aqui. Eu preciso dar uma pausinha aqui só para olhar. Pera aí que tá cheia. Nossa, Gandalf. Olha, eu esqueci de pegar aqui do outro lado. É muita coisa, né, Gandalf? Muita? Você não tem ideia... Você não tem ideia como está ficando roxa a tela, entendeu? Você não tem ideia como está ficando... Ah, o impostor me chamando aqui. Fala para ele que estou gravando o vídeo. Não tem mais espaço. Ele tá falando assim... Não tem mais espaço. Eu sei. Minha bolsa está cheia. Então, pessoal, não percam. Vai ter muita emoção aí, viu? Muita emoção aí depois dessa estilhaça. Vai pegar o set todo do Fu ainda. Tá bem legal. Olha o impostor entrar no Discord aqui. Não tem mais espaço. Tá... O... O impostor entrar... Quase 150. É isso mesmo, impostor. Quase 150. Ele quer... O impostor quer ver o vídeo depois? É isso mesmo. Caraca, meu. Eu estou... Acho que... Espera aqui. Agora vamos para o outro lado. Gandalf, eu vou ter que começar a gastar estilhaço. Porque está ficando tudo roxa a tela. É? É. É que eu esqueci de pegar uma leva lá. Não, mas eu deixo estilhaço no chão. Deixa estilhaço aí que... É. Mas ainda não veio nem... Está ficando, né? Opa... Não, vai lixo. Quem sabe venham algumas coisas. Mas nada de pegar primeiro, viu? Gandalf, do... Da caixinha, viu? Aí chega. Até o final aí das caixinhas vem um aí. É, tem chão, né? Pensa numa tela que está ficando roxa. É a minha. Tem muito chão aí para rolar. Muita água. Vixe, até aí. Sai. Não tem mais espaço. É muito... Eu ando aqui e falo... Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Eu sei que não tem mais espaço. Está difícil até andar, né, Dan? Tá. Ele? Ah, deixa eu pôr para ele lá. O... Deixa eu passar para ele lá. Ele quer o convite? Deixa eu passar lá. E aí, mano? Ah, agora eu estou ouvindo. Então... Impostou, então, velho? Impostou? É o seguinte. 450 caixinhas e 90 caçadas eu fiz. A tela... Está ficando tudo roxa que eu não estou pegando estilhaço, entendeu? Eu estou vendo... Eu estou achando aqui que vai ficar mais de 10 mil estilhaços no chão, entendeu? Puta que o pariu, velho. Mais de 10 mil. Está na live ou você está gravando? Estou gravando. Porque na live depois some o vídeo, né? Estou gravando. Daqui a pouquinho eu subo, entendeu? Eu vou só... Caralho, velho. Eu fiquei uma semana. Então... Sabe esse WDLon aí? Não. Para mim agora... É claro que não é aqui, né? É na No Season. Eu tenho os itens lá. Então falta a arma e o mojo. Para? Para eu montar esse WDLon. Ah. Na No Season. Terminando aqui de abrir essas caixinhas... Estou sobrecarregado. Você vai ver o vídeo? Você não tem ideia. Estou procurando um espaço para abrir caixinha, entendeu? E eu não vou ter. Porque... Você tem que tomar muito cuidado. É. Você tem que tomar muito cuidado, mano. Porque... Pode cair, viu? O game. É melhor... Deixa... Deixa eu introduzir em você e ficar na... Na sala aí. É. Entendeu? Que aí você cair... É. O Gandalf está comigo na sala, entendeu? Eu deixei ele na sala comigo. É. Não. Quanto mais, melhor. Que aí você segura o negócio lá. Você estava com a gente lá no dia que... 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 Caiu. Ah, é verdade, né? No final. Pois é. Caiu todo mundo. Não. Estilhaço aqui, isso... Não tem jeito, entendeu? Porque eu... Você está querendo o que? Para reforjar a arma? Na verdade, eu queria... O... Culpa foi do Gandalf aí. Conta a história para ele, Gandalf. Antes, ele não sabe. Eu estava assistindo um vídeo lá... No YouTube aí... Dei a ideia. Daí de... Pegar umas caixinhas, né? O cara tinha... O cara fez um gringo... Com 180 caixinhas, entendeu? Aí eu falei... Vamos dobrar a meta? Aí depois de dobrar a meta, vamos fazer... Aí eu falei... Só que assim... Vou encher tudo a bag logo de... Todas minhas aba. Aí eu fiz umas mulas para guardar meus itens, né? Uhum... Eu vou ter que... Eu vou ter que... 450 caixas, né, Dan? 450 caixas. 90 caçadas. Eu vou ter que gastar os tilhaços do chão. Está ficando ruim... Está ruim para eu andar e clicar, entendeu? É dar uma gastadinha com anel e amuleto, Dan. É, eu vou comprar anel. Mas não veio nenhum primeiro por enquanto aqui, sabia? Quer ver? Não, o primeiro está no Cadala. É... Eu vou... Eu preciso gastar esse tilhaço aqui, porque realmente está meio zoado. Está chovendo, né? Está nevando. É... O Aécio Neves chegou aqui, né? Mas postou assim, tem pelo menos aqui... Meu, tipo assim... Ah, eu marquei. Vamos marcar com os tilhaços. Puta que pariu. Quando tem. A live, se você gravar, ela some depois, velho? Ah, ela fica só 15 dias, né? Ah... Eu prefiro gravar aqui no YouTube, porque aí fica, entendeu? Bom, vamos lá, Cadala. É... Anéis até o final da vida. Eu vou mandar para cá, ó. Nossa senhora, o anel, o anel, o anel, o anel. Ah, sabe o que aconteceu, Gandalf? Vai vir a mão de anel do Goblin, né? Porque... Minha bolsa. Vamos torcer aí, né? Para... Um primeirozinho aí, né? Vamos ver, né? Que vem, né? Nossa, eu ando e enche. Eu ando e enche, entendeu? Eu vou, eu vou mutar, peraí, eu vou mutar aqui. Não é aonde aberta, não é o uso de smartphone. Ah, está no celular. Eu tive que parar um pouco, pessoal, para poder gravar aqui, assim, porque tá... Eu tô precisando gastar tilhaço, porque eu não tenho mais espaço para andar. E a Cadala tá lá. Pronto. Vou comprar um amuleto, não, eu vou comprar o anel do Goblin, porque se usa, né? Esse aqui pode vir do Goblin, entendeu? Ela tá dando os rodas do vento, Gandalf, mas... Nada aqui. Nossa, eu ando e... Deixa eu ver, eu zero, viu, Gandalf? O... Eu zero... Tá vendo? Nada de muito bom ainda. Eu ando assim e já tá cheio. Hã? Vai tentar no amuleto aí também, Dan? Vai que vem. Não, né? Eu tinha mais fácil, porque se vir dos Goblins, entendeu? Ah, entendi. É bom, é. Hã? Ó. Não tem mais espaço. Deve ter vindo alguns aí, né? Ainda não. Acredita que não veio nenhum? Vim! Não é mesmo? É, eu não quero dar a anel do Goblin, não. Bom, aqui, primeiro, eu já consigo dar uma limpada nesses... Roda do vento, nenhum bom. Não. Olha que tá vindo bastante roda dos ventos, viu? Isso, do céu. Também quando vier fazer o top, né, Dan? Aham. Parece que você está precisando... Ah, eu vou ter... O... Roda dos ventos vou rerolar no... No cubo, entendeu? É, a chance é maior, né, Dan? É, acho que eu tenho essa aqui também, pra... Pra não ficar essa aqui. Nossa, eu tô assim... Ainda tô na primeira level de andando lá... Pelo, isso aí é coisa de uma semana. Já, já, já abriu o ponto. Agora? Acho que eu tô na aba... Ixi, eu tô na terceira aba ainda. Viu, Gander? Ô, opa. Ô, postor. É muita coisa. É muito item, postor. Eu marquei aqui... Quanto que eu tinha antes de ir, entendeu? Aí depois eu vou fazer uma comparativa de quanto eu tinha. E tem... De tudo. Branco, amarelo... Caçada, entendeu? Pra ter ideia, eu tô gastando tudo na cadáver, eu tô gastando com o anel. Pra gastar ainda. Imagina aí. Imagina aí, impostor. 90 caçadas. Puta que o pariu, hein, velho. É muita coisa. Puta merda. Eu tive que... Gastar tilhaço, porque eu não tenho onde pôr. Estou sobrecarregado. Você vai ver a tela. Ficou tudo roxa. E não vê nenhuma unidade, hein. Não tem mais espaço. Ele tem aí, postor. Mais ou menos aí umas 1.200 chances aí de rolar aí o item. É, vou ser 1.400 e pouco caçado. 1.400? O cara tem que fazer isso mesmo. Não tem mais espaço. Mas já? Vai ficar top. Parece que você está precisando. Não tem mais espaço. O quê? Você sabia que tinha essa coisa? É, a rosa dos ventos está vindo toda hora, viu Gandalf. Mas o que é bom, nada, né? De um ancestralzinho. Que é o amuleto, o rosa dos ventos e o anel são os mais chatos de vender. Entendeu? Mas aí até o final do vídeo aí vai pegar um top. Pegar um bom, né? Bom, agora já limpei o chão. Vamos para... Estou na aba 3, Gandalf. Aba 3. A gente vai começar a abrir e gastar, viu Gandalf? Para não ficar tanto no chão aqui. Vai ser mais fácil. Pronto. Vou aqui. Assim eu deixo o pé perto da Cadala, vai ser mais rápido, viu? Estou abrindo e desceu a aventura de uma vez. Estou sobrecarregado. A criança lá em cima que é o mais fácil. Então, aí o cara abriu isso daí, viu Flávio? Estou sobrecarregado. 180 caixinhas. É, é. Você fez quantos votos em total aí? 90. Ai, não, cancela. Quase que ele... Quase que eu peguei um da regia primeiro. Opa! Deixa eu ver. Link aí. Esse aqui, ó. Deixa eu pôr aqui no grupo. Ah, ele veio com o adversário de ataque, né? Mas ele não... Só pôr aqui pelo mesmo. Mas deixa aqui, ó. Nossa! Muito bom, velho! Que isso! Isso aí com o Arcanista aí nessa build aqui, olha. Excelente! Quase que eu destruí. Eu fui. Isso aqui com o Arcanista aqui é só tirar em seguida por acerto ali e meter redução de recargos. Aí, vou brincar com ele, né? Já veio um... Deixa eu gastar... Veio um primeiro aí, né Dan? É. É, estou na terceira aba, né? Vai vir a bota, a luva, né Dan? Estou ouvindo todos os itens da caixinha do Primevo? Não tem mais espaço. Eu ando e falo, não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Deixa eu passar o mouse primeiro rapidinho. Só pra ver se não tem um Primevo. Eu consegui um amuleto Primevo aqui, ó. Nada. Então tá tudo lixo. Roda 200? É, juramento. Só que ataque físico. Pro Nekro é só tirar a destreza ali e colocar no cast de crítico, né? Postor de bola, viu? É. Você fez ainda que level lá, impostor? Alta. Eu já tô com o meu... Eu tô pegando a banha já do Taragu, viu? Deixa eu ver aqui. Eu tô... Eu fiz uma 104 aí. Eu tava com 800 pontos de Paragon. Fiz uma 104. Fizemos brincando mesmo. 104? Colocamos lá... É, isso. 4 pessoas. Fizemos uma 104. Fizemos uma 104. Fica aí pra gente fazer uma prendinha alta depois aí. Vamos, vamos sim. Eu preciso pegar, comprar aqui um... Tenho como comprar. Agora, solo eu fiz só com a Arcanista mesmo, 65, né? Só pra fechar a temporada, o Guardião. Eu fechei o Guardião no quarto dia de temporada, né? Eu acho que foi o primeiro da minha lista de amigos aqui. É fazer o Guardião muito rápido. Pegar, né? É, pegar o Guardião. É, eu não fiquei... É, pegar o Guardião. Você que me ajudou a ir lá matar o boss lá, eu tava só com medo daquele boss lá. Ah, lembro. Deixa eu pegar aqui e já vamos para mais uma abinha. Vamos lá. Isso é caro demais. Isso é caro demais. Isso é caro demais. Isso é caro demais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tô na quinta aba agora. Opa, ficou isso aqui, que é o primeiro. Quinta aba. Rapidinho, né? Mas demorei para eu pegar isso aqui, viu? Viu? Viu, impostor? Poxa! Porra! Você ficou esse tempo todo fazendo isso aí? É, fiquei fazendo. Você viu lá? Se chamando lá e falei, meu, tô fazendo caçada. 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 Não aguentava mais para fazer caçada. É um saco, caçada. Mas tem que fazer, mano. Se o cara for progredir, o cara tem que fazer. Senão o cara fica igual a não aí, meu. Se o cara não tiver disciplina, mano. Se o cara não for determinado, ele fica igual a não nesse momento. Caçada. Ah, não que eu falo assim. Fica sem conseguir fazer os negócios a vida toda. Os armazes do primeiro que eles destruem tudo? Eu vou só pro PC ter interado de prestes. Eu faço desse jeito aí que eu estou entrando de bola. Eu nunca estou entrando, mano. Quando eu entro o bagulho aí, eu... Eu vou até. Ah, agora eu tenho item pra poder enrolar muita coisa, né? Meio que meus itens são bem fortes, sabia? Do Taragu. Eu peguei quatro itens ancestrais do Taragu. Ah, armas. De armas e uma Primevo. A minha Primevo, o único ruim dela é que ela não veio com... Com Essence, entendeu? Então eu vou conseguir... Vou ter que fazer uma outra melhor. Pra poder deitar... A sua arma, né? É. Mas aí eu... É, ali eu entendo. Ah, mas eu vou pegar e... Vou sentar aqui pra não destruir meus itens. Eu tenho uma... É. Eu tenho uma... É. Eu tenho uma aqui, ó. Uma... Uma... Não, né? O Necro é... O Necro é... O Necro é GG. Velocidade de ataque. Tem metadinhos aí. É. Mais espaço. A minha tá com 1.70, Dan. Ah, porque vale a pena, viu? Deixar com velocidade. Até melhor... A ver se fosse mais... Se não tem esse... É que a Essência lá, tudo bem. Mas... Eu não senti tanta diferença quando eu coloquei bastante... Comissão de ataque. E outro detalhe, viu, Dante? Se você colocar a Sibila, é melhor. Nossa, agora que veio um anelzinho do Goblin. Passo. Um. Ela tá com raiva da gente, viu, galera? Cuidado. Se você colocar a Sibila, aumenta a sua velocidade, hein? Ah, é mesmo, né? De ataque, né? Verdade, é. Verdade. É que o meu já tá com boa velocidade, né? Então, já... Cheguei. Bom. Vamos formar mais uma aba. Eu tô na... Na aba 6 agora, o Guardado. Tô entendo, tá bem? Só de... Eu abro de uma vez só, viu, impostor? De logo 30. Hum. Já pego 30... 30... Caixinha e já jogo no chão lá tudo, né? Isso mesmo. Abre já Não tem mais espaço Amigo, eu to pegando e volta Ancestral Não tem mais espaço Tá lag agora não né Deu um lagzinho aqui né Deu um soluço Vou fazer pro party Porque se perder alguma coisa vai ser Vai doer tanto Quem ta assistindo o vídeo aí A melhor coisa pra conseguir itens E ser competitivo nesse jogo Tem que fazer isso É coisa de doido né Gandalf Coisa de doido né Não Deixa eu baixar um Deixa eu baixar um Deixa eu baixar um Você vai rolar o que? Você vai rolar a arma? Não É amuletos E o anel Carregado Pois é mano Mas assim Eu to querendo interferir Mas a sua arma não veio boa né Odão Então mas eu to com uma facilidade De fazer armas Eu vou fazer arma lá Mas não re-rollando Eu vou primeiro Vou gastar todos os meus Os meus Os meus Porque aquela arma Arma vem de leve Mas ela vem de pior Que uma arma Não É que não ta aqui na minha bag Eu vou te mostrar uma outra Que eu tenho Eu tenho uma excelente lá também É É Ela 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 Especial Os Conseguindo Fez Não tem mais espaço, só fala isso pra mim, não tem mais espaço. Bruno fez inacreditável o quanto do anel que eu comprei aqui e não veio um que presta, acredita? Comprei anel pra caramba meu, mas muito assim, tô comprando isso. Quando vier também só vem o top. Só vem a sua porcaria de anel, ô louco, sério, eu passo assim mal e tô até desânimo. Anel e amuleto é igual a essa asa do impostor aí, ó. A mão do Kai, né? Essa asa é lenda. Eu nem aconselho a procurar esse negócio, gente, esse negócio é essa asa aí, ó. Nossa, eu acho que eu fiz umas 20 vezes ali, eu entrei nesse nível, no nível da fase secreta lá do arco-íris. É, é, é o item mais raro do game nessa asa, é o item mais raro. Imagino. Esse aqui foi? Mas é, é uma asa linda, viu, velho. É, é top mesmo. Eu vejo poucas pessoas com essa asa aí. Esse também é mais um motivo de perseverança, né, no jogo. Nossa, aí eu tive... É de fação. E eu tentei essa asa aí, peguei 20, foram 22 vezes que eu entrei no nível do Goblin. Do arco-íris lá. Eu e os caras, nós fizemos mais de 500. Imagino. Fizemos mais de 500 e não achamos. Aí apareceu no dia que eu nem procurei. Por acaso. Ainda é acreditável, né, que não cai. É a porcentagem mínima, né, pessoal? Sei lá, sei lá. Mas ela cai no chão assim, dá pra ver o nome, não? É, então, é do... É cômico em alguma coisa, né? Ó, ela, ela... Ela, ela, ela... É, você mata o Elite, o... Se o Elite aparecer, mano, não tem nem que conversa aí. Onde é o meu amor de... Você mata o Elite, aí você vai ver um negocinho lá no celular. Você clica nele e traz ela no Raul. Meu Deus, amorzinho, velho, que eu vou ficar contendo. Eu vou dizer que eu tô considerando. Eu vou ficar contendo aqui. Minha bolsa está cheia. Minha bolsa está cheia. Não tem mais espaço. Nada ainda de bom? Não. Às vezes só aquele primeiro, né? Mas nada que... Podia ter vindo mais, né? Aí você vê... Você vê a dificuldade do primeiro, né? Porque se a gente vem em casa, dá pra poder ter ideia. De como ele é raro vindo, né? Minha bolsa está cheia. Quando vem, vale a pena, né Dan? Ah, ok. Tipo o item que você quer, realmente. Pega no seu personagem. Pegou... Você pegou alguns já, Oganoth? Primeiro? Já, já. Eu vou ter que fazer aqui. Minha arma eu vou fazer lá na... No Kubikanai, vou fazer uns... Aí outro vídeo eu vou gravar... Fazendo... Os primeiros... E ir enrolando. Minha bolsa está cheia. Mas primeiro eu vou lá no cemitério, viu Gandalf. Fazendo minhas macumbinhas lá que eu fazia com o feiticeiro. Rola em cima dos túmulos lá. Fala assim, ó... É o seguinte, vamos liberar as coisas aí que eu... Não tem mais espaço. Senão fica difícil. Nossa, tem muito estilhaço, Gandalf. Tem muito estilhaço. Tem muito estilhaço. Eu comecei a parar de comprar anel. Que? Tem muita amuleta ainda. É, então vai gastar, entendeu? Vai ser mais fácil. A próxima lenda vai ver se só... Vai que vem? É. Vai que vem o amuleto do seu sonho, né? É, eu vou começar a fazer isso. Porque eu vou rolar o... Já percebi que aqui o anel não vai dar nada. Mas ela está guardando para você o amuleto, né? Então eu vou comprar um amuleto para gastar logo isso aí. Vamos, cinco já foram. Opa, já estou na caixinha oito. Estou chegando na metade, Gandalf. Viu? Isso aí. Força na peruca para poder abrir essa caixinha, viu? Está dando mais trabalho abrir isso daqui do que fazer a caçada. E dinheiro, Gandalf? Estou vendo aqui o dinheiro subindo, 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 subindo. Ah, eu não tinha nem pensado no dinheiro. Estou com três bilhões e meio já. Três bilhões... Ah, vai dar uns três e meio. Estou sobrecarregado. Muito money para energizar a fenda. Ah, dá para pagar tudo agora, viu? Vamos lá. Passar o mouse rapidinho aqui. Preto não tem um. Olha a peixinha. Até para poder destruir, poder ficar... Vamos lá, aqui. Cadala. Pega não pena fazer o seguinte. Se o gato se cair, não tem importância. Minha bolsa está cheia. Minha bolsa está cheia. Só fala isso para mim. Não tem mais espaço. 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 Caiu do jogo? Ou você saiu do jogo? Sobrecarregado. Hã? Não, eu saí. Eu saí. Não, não. Vou demorar aqui uns minutinhos ainda. Não, fique tranquilo. Opa, vou tirar errado aqui nessa primeira aba aqui, ó. Estou sobrecarregado. Vamos começar a comprar os amuletos, né, Gandalf? Porque a Cadala aqui, ela não quis dar nenhum... Nada. É, o amuleto vai. O bongo é o seguinte. Vai igual a água o negócio aqui, viu? Minha bolsa está cheia. Gasto para gastar o amuleto, vai. Ó, que maravilha, né, filha? Nossa, a gente não compensa não, Gandalf. O amuleto vai igual a água, só vem porque... Está vindo pior do que o outro. E é? É, eu vou ficar aí nos meus anelzinhos mesmo. Caralho. Não tenho como comprar. Bicha... Está me dando só as... Deu um lixo. Ah, se eu falar nisso, deixa eu até guardar aqui uns... Um juramento eu vou guardar para rerolar. E vou guardar um... Rosa dos Ventos. Tem um pouquinho no cantinho? Você pode pegar também o elmo que está faltando, né? Ah, mas eu vou rerolar. Mais fácil. É, aquele de Ratma. O único que não tem ancestral é um elmo. Tá quase, Gandalf. Ah, faltam quatro abas só, Gandalf. Quatro abas e meias. É? É. Aí vamos fazer depois a soma do que eu tenho de item, né? Porque aqui eu estou colocando só o... Não tem mais espaço. E a saga continua, Gandalf. Você é maledito que você me deu essa ideia. Não tem mais espaço. O retorno é bom, né? No final o retorno vai ficar bom. Ah, depois fica gratificante, né? Mas dá um desânimo, Gandalf, quando faltam umas vinte caçadas. Como assim, o gourmetinho das caçadas está no maior pique, né? Ah, vamos lá fazer. Vamos lá. Fiz dez. Mais dez. Mais vinte. Mais vinte. Aí vai. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso daí. Em compensação, caçada nunca mais, né? Ah, essa sísio você quer. Essa sísio, defensa. Se alguém me chamar pra fazer caçada essa sísio, eu vou falar assim, ó, vai lá dos quinto, né? Minha bolsa está cheia. Eu estou espantado que não vem primeiro de nada, Gandalf. Mas não pode, porque cai pouco mesmo, né? Como cair... Pouco? O importante é que caia um amuleto ou um anel, né? Roda dos negros. É, não, estou falando da caçada. Os itens da caçada, não veio. Ah, isso é da caçada, né? É, não veio, mas nem... Mas veio um da régena, não veio? É. Só. Tipo... O bichinho está... Miguelando, né? É, cara. É. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço, não tem mais espaço. Fala isso. Isso que eu estou lá... Vamos agora gastar... Vou comprar só um anel, porque o amuleto está dando prejuízo. A sorte favorece o... Isso é roubo. Isso é roubo. Isso é roubo. Vamos ver. Nada. Esse aqui já tem o primeiro. Hum, não. Isso é roubo. A sorte favorece os bravos. Até logo. E ela, por enquanto, só deu... Um... Do Goblin. Viu? Acho que ela está... Com raiva de mim. A Cadala. Acho que ela viu um monte de itens no chão. Falei assim... Nessa, o que é isso? Vou fazer eu trabalhar hoje. Vazio. 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 Ah, está no finalzinho jogando. Tem mais... Três abas. E meias. Pegou até um anel bom aí. Só que veio com... Com velocidade, né? Com poucos segundos. Não, velocidade. Será que tem algumas guilds que vão ter melhor que o Crystic? Com chance de Crystic? É, é verdade. É. O Espeleto veio com poucos segundos. Disposed. Tem que passar. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas não tem outro jeito, né? Tem que abrir. É. E eu não quis editar porque... Ah, mas é mentira. Não é verdade. Pode acompanhar o vídeo inteiro aí quem quiser. É. Que foi uma semana inteirinha que foi na caçada. E... E aí no finalzinho vamos ver quanto eu tinha e quanto eu tenho. O que é que eu tenho aqui? É. 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 Minha bolsa está cheia. Minha bolsa está cheia. Minha bolsa está cheia. Minha bolsa está cheia. É. É. Minha bolsa está cheia. É. Vai ser mais rápido quebrar aqui. Não tem mais espaço. Ah, eu pensei assim que isso foi em Duancias né? Pronto. Não tem mais espaço. Ah, já peguei um macete aqui de um negocinho pra fazer. Tá. Faltou um. Vamos lá. Nada, nada, nada. Não tem nada, os pretinhos aqui estão em greve, viu, Gunnoth? Olha, nada. É, só foi aquele pretinho lá por enquanto. Eu percebi que a caixinha mais antiga está vindo só as porcaria. Vamo aqui, vamo lá, nossos anéis. Não se esqueça, a sorte sempre... E venha os anéis bons. Não é? Vou fazer aqui e destruir isso aqui, ó. Fazer mais rápido assim porque assim eu faço uma leva. Mais espaço. Não tem mais espaço? Ó. Aí no decorrer do tempo você vai achando até a forma mais rápida, né, de você... fazendo aí na cadeira. Nossa, eu vou identificar aqui só porque eu tenho receitas que podem vir para ele mesmo. Isso aqui? Não. Tá acabando, Gunnoth, tá acabando. Vamo pôr isso aqui na primeira caixinha. Agora eu tenho que pegar as mulas. Pegar minhas mulinhas lá e transportar todos os meus itens aqui para dentro, né? Que também vai ser outra saga, né? Porque tá tudo bagunça. Fui jogando de qualquer maneira. Eita, peraí. Fui jogando de qualquer maneira lá. Ih. Ah, já tô no finalzinho. Opa. Tá quase, Gunnoth. Quase. Tá no finalzinho. Quem estiver assistindo aí, segura... Segura que estamos chegando no final. Nossa, cada cinco desses aqui é uma caçada. E assim, viu, Gunnoth? É um monte de gente que não tava fazendo nada direito, sabe assim? O cara que vai fazer caçada fica parado na base, não faz caçada. Nossa, você dá raiva isso, viu? É uma brincadeira mesmo. O cara é noob, né? Noob. Ah, os caras que não ficam parando na base, não faz. Aí você fica lá, ô. Faz e joga aí e tal. Nossa, ponto item aqui. Ah, ou você não treina em quatro pessoas, aí você cai em um, cai em dois, cai em três. Aí fica sozinho lá fazendo a caçada. Nada de pretinho. Nada de pretinho, nada de pretinho, ó. Eu acho que vai ficar só um primeiro mesmo da caixinha, viu? Dispulsou o cara. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Nossa, tá fazendo um negócio tão rápido aqui que dá até umas travadas no... Pronto. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Vamos lá agora, destruir isso aqui. Pretinhos, pretinhos, pretinhos... Ah, difícil os pretinhos, viu? É, eu acho que só enrolando mesmo pra... Não tem mais espaço. Vamos lá. Parece que você está precisando de uma coisa. Muito bem. Não tem mais espaço. 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 O Ross dos Ventos também é outro Neo que parou, viu? Gandalf. Não se esqueça. É, certos, é como sempre. Ó. Agora começou a desinvestar de mandar os... Maranó, vai demorar. Ah... Vai... Candelinha. Isso é caro demais. Isso é caro demais. Saca. Ficou até em silêncio, Gandalf? Cansou? Não, não. Tô aqui. Tava prestamente tiro. Você conseguiu fazer fenda já que level? Eu fiz. Eu não tentei, né? Na realidade. Ah... Vou começar a fazer. Eu tava rodando os itens na... Na cabala. Acho que mais umas duas level aqui e eu já tenho menos, Gandalf. Eu tô na última aba já. E aí estou na última aba, Gandalf. Mas tá cheio ainda lá. Minha bolsa está cheia. Minha bolsa está cheia. Minha bolsa está cheia. Minha bolsa está vazia. E aí, vai me dar os pretinhos, não? em nada de pretinho da nada oi minha bolsa está cheia minha bolsa está cheia você está cheia de bicho vamos ver quantos índices vão ficar amarelo, azul, sopro da morte será que cai sopro da morte na caixinha? não né? nem vi cai, eu não sei, eu até ia perguntar isso mesmo é então, nessa dúvida também, se cair ou não minha bolsa está cheia eu vou deixar para o final, eu não quero abrir aqui, entendeu? nossa, eu tenho que dar umas travadas que eu fico pegando as coisas no chão rápida vamos lá, está quase acabando não tem mais espaço não tem mais espaço imagina se eu já tivesse deixado os filhaços para pegar por último nossa não cabe na tela é muita coisa roxa, entendeu? não, acho que quando eu deixei 5 bag acho que quando eu abri 5 já estava ruim de andar andar e pegar item, entendeu? estou sobrecarregado me dá só um rosa dos ventos só para eu poder guardar ali por favor nossa, eu lamento hospedeiro minha bolsa está cheia estou fazendo um caminho retinho aqui, vou lá, compro anel gasto acho que tem uns 4 anéis do do enigma aqui, viu? parece que vocês estão precisando de mim isso está me enjoado de fazer isso ah, tinha 30 mesmo tinha até um bonzinho ali já tinha destruído aí, acho que ficou, deu dó Mas... agora foi. Eu tô na última aba, Ganaf. Será que vai caber tudo isso aqui? Não cabe tudo nessa aba, não. Deixa eu... não, não cabe. Deixa eu abrir isso. Essa parte aqui, aí eu vou abrir o resto lá aqui. Aí eu vou abrir uma vez só ali. Minha bolsa está cheia. 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 Ó. E vamos para o finalzinho, Ganaf. Já tá acabando. Está chegando. Está chegando. Aí vamos fazer um balanço depois aqui. Acabou um vídeo aqui. Acabou de abrir essas caixinhas. Fazer um balanço de... Do que eu peguei. Primeiro só veio um, né? Nossa que tal a pobreza. Tem um item muito perfeito lá no Litânia. Minha bolsa está cheia. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Estou falando com a gente gravando? Aham. Senão fica muito tédio. Até quem vem em casa assistindo. Eu te mandei mensagem pela conta do Rafa e tu não... Estou gravando. Estou gravando. Oi. Só veio um primeiro das caixinhas por enquanto. Eu estou aqui na última agora. A última. Última aba. Última aba. Pode falar. E tu logou nas mulas? Estou logando uma mula por mula ou não? Não, não, não. Eu peguei as mulas. Guardei todos os itens. Enchei todas as bags. São 12 bags e mais a minha bag. 12 abas e mais a minha bag. Estou sobrecarregado. Aí deu certinho, entendeu? Se não fosse entrar na mula e voltar ia demorar muito tempo. Aí tu vai abrir. Já abri tudo. Aí eu marquei primeiro no caderno aqui o que eu tinha de itens, né? Tipo assim, itens amarelos, tinha tanto, itens azuis, já tanto. Não tava conseguindo reforjar as coisas hoje. Hoje é o cabeção. Qual que é? Não tava com nada pra reforjar. Já tava em sédio. Mas eu tinha, eu tinha um, eu tinha que fazer isso rápido. Ô Dan, mas parece que agora, esse novo update vai ter que ter, vai ter que fazer mais 300 caçadas, parece, pra ganhar um item especial. Ah, vai nessa. Eu vou assim, não. Nem pensa. Nossa, se eu chamar pra fazer caçadas essas císimas, eu vou xingar. Ó, e eu acho que só veio no primeiro. O problema é que tu vai ter que fazer. Eu vi ali, veio um só. Só um. Um primeiro. Aí acabou. Agora vamos fazer um balanço. É ruim, né? E pior que é um ruim, né? Não, Gandalf da Regia. Meio excelente, mas meio bonzinho. Opa, acho aqui ó. Como é que eu já vi melhores. Já, ó. Agora vamos pro seguinte, vamos fazer aqui. Gandalf, é o seguinte. Vamos ver lá. Fala. Eu tinha, eu tinha um, né? Um de runa, um da dama da noite e tal. Tinha um. Agora é 1.444 e aí vai. 1.444 é a média. 1.441. 1.441. Bom. Peças reutilizáveis, certo? Eu tinha 2.000, agora tenho 29. O azul eu tinha 2.200, agora tenho 30.000. O cristal velado eu tenho menos, ó. 14.000 cristal velado. Eu tinha, quantos? 2.180. Sopro da Morte, 3.600. Então não cai Sopro da Morte, viu? Da caixinha. É verdade. Não cai. E Alma, eu tinha 2.442 e agora tenho 3.500. Tá bom. Né? E apenas um item primeiro da caixinha toda, que foi esse aqui. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que foi a saga. Depois eu vou ensinar o cubo de canai. Valeu aí, até a próxima. Valeu pessoal, boa noite. Dá um tchau aí pro pessoal aí. Fala aí, Rodrigão. Tchau pro pessoal aí também. Galera, uma boa noite e espero o nosso próximo vídeo aí, que vai ser GR 105. Tem que ser, hein? Confia. Confia. Não, se a gente já consegue fazer, se a gente dá pra fazer já. Já dá pra fazer. Já dá pra fazer. Falou aí pessoal.